Olá, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Obrigado aí para quem está assistindo a live aí do Riva. Essa é o especial Dia das Mães, né? Véspera do Dia das Mães. Desejo felicidades a todas as mães, né? E vocês, todas as mães no mundo. E em especial aí a minha esposa aqui, mãe também, né? Que me deu um presente aí, meu filho. E a primeira música é uma saudação ao nosso Senhor de Salvador, Jesus Cristo. Quero oferecer para Dona Alice, lá de Rio Claro, né? Dona Alice Andreato, lá que ela é mãe do meu grande amigo MacGyver. Então, essa primeira música vai para Dona Alice. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma mudidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada estima eu vejo um olhar perdido de um irmão. Em busca do mesmo bem, nessa direção, caminhando bem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão. Para que todos cantem, nessa direção, caminhando bem. Para que todos cantem a mesma voz e essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigada. Vou fazer uma passagem aqui pela carreira do Roberto. Espero que gostem. Selecionei algumas músicas muito especiais aí, tá, pessoal? São muitas músicas, então, para quem não conhece, sugiro conhecer um pouco mais aí, porque tem muita coisa bonita. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Agora, naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero, por isso, dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é bela quando a gente ama e tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero evitar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. A vida é assim, eu falo por mim. E de hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Pra quem não pegou a informação das outras lives aí que eu fiz. É isso que eu faço aqui no meu pé. É um pedal de bateria pra dar um preenchimento bacana na música, né? Essa é pra aqueles apaixonados realmente, né? Que é o meu caso. Que é o meu caso. Que é o meu caso. Que é o senhor? Carta já não adianta mais. Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E tão em desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora a lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu puder lhe encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cata já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Oh, 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 oh Obrigado Eu te amo A Inês entrou ainda? A Inês entrou ainda não. Morrice. Morrice entrou. Vou mandar um abraço aí pro grande amigo aí, o Morrice, o Maurício Sampaio, conhecido como Xixo, que tá acompanhando a live lá na Alemanha, né? Ó, prestígio, hein? Privilégio, Maurício. Grande abraço aí, viu? Manda um beijo pra sua mãe, a Gisele, que por minha parte, por parte da Joelma...